A Green Man Gaming, como vocês já sabem, é uma lógica bem difícil para ativar na Steam, Epic, dentre tantas outras. E é claro, aqui do Resident Evil 4 Remake também está disponível, assim você já consegue jogar no lançamento. Além dele, a Green Man Gaming conta com uma infinidade de jogos, então para mais games na sua biblioteca, link na descrição. Olá Jubileu, MF aqui meu, não morri, paramos exatamente nessa parte, porque afinal, tínhamos que dar uma respirada, muita coisa que aconteceu aí não era para ter acontecido ainda, mas estamos indo pelo menos para lá, a torre do relógio. Coisa que sim está no castelo, porém que já era para ter acontecido também faz tempo, afinal, depois dela vem dois garradores, vamos ver o que nos aguarda logo mais então. Não dá para se mexer, mas dá para mexer a câmera. E agora sim, vários corvos. Bom, torre do relógio, para quem não sabe, está disponível no game sim, só que para quem joga no normal para cima. Quem joga no easy, ela está simplesmente travada, está bloqueada dos dois lados, aí tem uma ponte que tu vai em frente do garrador, e aí sim, tu avança no game. E outra, é um garrador só no easy, tá? No normal em diante, que aí sim, tu avança. Vamos quebrar tudo aqui, torre do relógio. Vamos dar uma olhada. Aliás, todos os tesouros estão aqui então, essa daqui é a última parte que tem tesouro no game, juntamente com então isso aqui, que talvez eu volte para pegar o último tesouro do game. Então, bora lá. Será que agora? Você está de zoeira. Isso daí não seria uma estátua do salazardão, né? Mano, não é possível. Você é mesmo persistente, senhor game. É. Mas receio que sua jornada acabe a ti. Expulsem o intruso. Merda. A estátua não ganhando vida. Está tudo certo. Tá? Tranquilo, gente. Não tem problema algum. O que eu acho que eles vão fazer aqui é substituir a parte dos elevadores pela parte do relógio. E eles vão juntar tudo, na verdade. Vai ser elevador, relógio e robô salazardão. Aí, ó, o Cris ficou funcionando aqui. Realmente ela está bem forte. Os carqueiros ali. E aí? Vou tomar, hein? Esqueci do cara. Leon, mira, mira, mira. Tá bom, carinha. Opa! Errou! Ó. É isso que eu chamo de uma pistola forte. No original não era sempre também que já dava headshot de uma vez, tá? Às vezes sim, às vezes não. Ó, tem bastante gente aí. E no original, o que que acontece? A gente abria essa porta, aí estava o Salazar, um verdugo, e daí eles entravam no elevador que estava ali. Então, tu é arqueiro? Eu me preocupei com arqueiro aqui. Vamos ver. Tem tesouro aqui no cantinho, hein? Tem um queridinho aqui também. Faltam seis. Bem aqui? Então, aqui é para ser uma erva amarela. Mas aqui é uma barra de ouro. Tá, é realmente a parte do elevador, então. Show! Vamos ver se eles vão tacar alguma coisa aqui em mim também. Cara, eu acho que... Ah, mas essa parada vai ganhar muita vida. E aquele barril ali, hein? O que que será que faz aquilo? Não vou atirar ainda. Vai que ele vem rolando para cima de mim. Como um barril. Vamos devagar. Vamos devagar. Eu quero ver se tem arqueiro. Tem um de tocha ali. Ih! Ih! Segura! Ai, ai, ai! Tá, não pega aqui. Ah, você está de sacanagem. Eu não vi esse maluco. Faz favor e morre. Tá, então atrás da cabeça dele tem um barril de gasolina. Eu com certeza não vou conseguir acertar. Volta. Se eu descer, eu consigo. É só esperar. Olha. Mecânica é um pouquinho melhor aí, né? O que era no original. No original, ele também é um robô. Só que ele persegue a gente. É bizarro. O legal é que eles fizeram o mesmo no Resident Evil 4, né? Não usaram do remake. O modelo dele. Vamos ver o que tem para cá. Se eu subir, eu tomo. Ou nada. Sai da frente. Caralho que eu vim dali. E aí. Eu lá estou vendo que estou atacando coisa em mim. Minha beleza. Minha beleza. Irva verde. Irva verde. Será que eu uso um egg? Eu acho que eu vou usar um egg. Muito deliciosos egg. So pretty. So good. Que isso? Aí está e vem correndo. Sai da frente. Então, isso que eu não curto, cara. Por que que não deixam duas rotas abertas? Será que ele tem uma erva verde? Ah, tem um tesouro ali. Isso deixa o jogo meio estranho. Porque no original, tu pode tanto escolher. Se tu vem por aqui ou se tu vai por ali. É uma escolha que tu faz. Eu estou sentindo que aqui no remake, eles estão limitando muito o teu caminho. Está em cima. Aê. Demorou, mas veio. Cadê? Não. Na verdade, eu vendi. Que merda. Era coroa, lembra, velho? Mas tudo bem. Então, vamos combinar a Jaila aí. Colocou. Não. Essa parte... Não, não. Remove. Calma lá. Remove gemas. Isso aí eu comprei no mercador. Não quer dizer que esse item seja o mais caro. Eu vou segurar essa Alexandrita aí agora. Beleza. Então, a gente só vai continuar subindo. Assim, com base no original, está bem bonito. É que... Sabe o que é complicado, gente? Tentar imaginar que todas essas coisas... Vou fazer uma munição de shotgun, vai. Posso fazer uma munição de metralhadora também. Quer dizer, usar o TMP. Ih. Está doido. Ah, agora sim vai abrir caminho. Vai lá, bolinha. Sabe como fazer alguém esse sentido, hein? Agora sim. E no original são barris, né? Ah, legal. Eu consigo acertar ele daqui? Acho que não. Agora tem que esperar? Eu acho que ali eu consigo pegar... É, tem uma entrada ali, ó. Uma entradinha. Será que é hitkill isso daqui, cara? Vai. Olha, não é pra mim pegar a bola aqui. Ai, meu Deus. Foi. E foi. Ah, o outro morreu já. Tem alguém gemendo atrás de mim, por quê? É tu, queridão? Ah, ele está de... Capacete. Não morreu nada, né? Nasceu plaga? Nasceu plaga, hein? Não. Tá. A gente vai descer por lá. O cara morreu. Show. Fez um barulho, né? Por isso, minha. Então, e essas bolas estão indo pra onde? Querendo saber da bola alheia, mano. Pois é. Porque chega no final, elas deveriam... Acumular lá, né? Ali tem um barril de gasolina. Por que eu não sei? Mas a gente vai e utiliza do mesmo feitiço. Contra a galera, ó. Olha, esse filho. É, esse barulho então foi deles abrindo a porta. É que não deu o QTS, né? Olha, tá vindo mais. Ah, tá desentendido, gente? Então, né? Nem todos. Nem todos. Tem pra todos. Todas de todas. Tem pra Todd. Tem pra Nescau. Pegar tudo aqui. Acabou, né? Acho que foi. Eu tenho a impressão que eu tô ouvindo alguém. Mas pode ser a música só. Todo caso. Garantir, né? Eu lembro que nessa parte tinha um cara de dinamite, hein? Pistola. Relógio extravagante. Beleza. Mais uma olhadinha aqui. Nossa, tem muito tesouro. É tipo o jogo falando, mano... Você vai precisar de upgrade, hein? Vende tudo isso. Pelo amor de Deus. Tá. Opa, abriu mais um, hein? Tá. Esse daqui... Eu acho que isso daqui é pra eu subir. Ah. Nossa, mas então. Dizia que tava no mesmo andar. Tudo bem que assim... Não, mas são andares diferentes aqui, cara. Querendo ou não, são andares diferentes. Então, pegamos aqui o negócio. Agora sim. Dá pra subir mais um pouco ainda? Não, porque tem isso daqui. Tá. O elevador, pelo visto, aí vai ser... Ah, lá a cordinha. Tudo recarregado. Shotgun. Vou carregar aqui também. E bora. O elevador. Bota a consideração. O famoso elevador. Ah, não. Matou, não. Não, 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 não. Cadê ele? Cadê eu? Ah, cara. Não vou perder tempo com esse filho da puta, não. É, o elevador ali, ó. Parou. Vou morrer, porque o jogo não deixa eu usar a porra da maleta. E os caras querem me combar, caralho. Vai duas ervas aí. Shotgun mesmo? Shotgun ali, ó. Foi mal. Tá ocultado. Tem que tirar peso daqui. É. Pelo visto, a parte continua tão filho da puta quanto no original. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Outro. Só que eu não tô vendo ele. Aí que tá. Ah, aqui. Não, munição. Não. Ele tá vivaço ainda. De umas ervas, hein, jogo. Foi mal. Não, não, não. Arqueiro Podia dar pra cancelar, né? Venha, baiano Seu sangue, esse mesmo Acabou Ah, vai vir? Tá bom, então Dá uma muniçãozinha aí, vai Só pelo esforço Não deixou e desintegrou Parabéns, viu? Meus parabéns Então tá Foi filha da puta a parte Acho que poderia até ser um pouco mais Por conta aí do maluco aí, né? Talvez no original ainda seja um pouquinho mais difícil Talvez Estamos alto E ele é um lembrança da RPD? É três da manhã Então daqui a três horas A gente termina de zerar o jogo, né? E aqui tem um binóculo Tá Tem uma galera ali O Leon não fala nada Eu sei que não é pra gente estar olhando pra cá Mas me deixa E aí é ali Então, mas cadê o outro verdugo? Só veio um só Acho que é isso, né? E aí dois arqueiros Que filho da puta Vai atrás de Ashley Uma coisa que eu nunca comentei Mas que Porque eu esqueci mesmo É que as munições ali Ela tem 18 mais 1 Ela vai até 19 Não sei por que, diabos Mas vai Isso desde o começo do game, tá, gente? É que só agora que eu tô comentando História estranha Nossa Nossa, não tá uma cara de cenário preguiçoso isso daqui? Meio mal acabado Sei lá Ah, tá de zoeira Não quero gastar Rifle Opa Devagar então, é? Tá bom Deixei algum tesouro passar? Não Tem um do meu lado Amarelo Já vai? Tá bom Esse aí gosta de esportes radicals Aí está Oxi É outro então, né? Por isso que eu tunei essa pistola É É Serva amarela Serva verde Isso aqui tá com cara de Sei lá, hein? Mercador pré-batalha Deixa eu ver o que ele tem aqui Nada 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 Mas Ele tem aí então First Aid O dinheiro no bolso É melhor dar um jeito Nas suas Tá bom Já entendi, querido Já entendi o que você quer dizer com isso Vamos salvar aqui então Deixa eu só ver onde que eu tô indo Pelo visto Pelo visto Tá, vou ter que super Peraí Bom, aqui tem uma escada nova E por lá foi onde a gente Passar o resto da vida pensando Em si Por onde a gente viu lá o O Sázar e a Ashley, né? Vou só pegar isso aqui antes E ver o que tem Ah, são dois barris só Vai que some, né? Só a melhor mercadoria Ah, cadê o outro verdugo? Bom, a gente sabe que no original, né? O que que ocorre? Tá uma barulhada de monge, né, cara? Ó Tudo bem, é um relógio também, mas Tem um som de um monte de fundo e tal Bom Então é o seguinte Pra vender Temos o espelho com Pérolas e rubis Barra de ouro Velvet Blue Fazia tempo que a gente não pegava Podemos também colocar aqui no cálice Duas esmeraldas Alexandre tá nem ferrando Que eu vou fazer isso O relógio extravagante Ele não é tão caro, né? Se você olhar bem Posso colocar então uma safira Vamos lá Já combinar aqui então, ó Cadê? Diamante maré É A esmeralda Cadê, cadê, cadê? Ele mesmo Colocou E aí esse azul que a gente tem bastante, né? Só que eu tô fazendo a coisa errada É nisso daqui, querido Combinar Foi Colocou Aí, agora sim Aí eu posso colocar Ou a Alexandrita Mas como eu falei Ela é muito cara Pra eu colocar num negócio desse Deve ter algum item melhor aí depois Mais até do que Esse daqui Então é isso aí, né jogo? Obrigado Vamos dar uma reparada No que a gente pode aqui Colete, faca, durabilidade Pistola tá no máximo Striker, rifle Cadência de tiro do rifle, talvez Cadência de tiro Hum Hum Facas precisam de um cuidado Ocasional Estamos começando a entender Seu gosto, amigo Tá de recarga Eu acho que seria bom, hein? Carrega dois projetos de uma vez Aqui vai quatro Metralhadora eu tô usando um pouco Mas Vamos dar uma Estunadinha aqui É questão de destreza Estranho Um pouco já faz diferença Você verá Carrega três projetos de uma vez Capacidade de munição Pode ser TMP já tá recarregando rápido já Striker, capacidade, poder Bom, 31 mil Vamos deixar por assim Por enquanto Posso ajudar Dá uma combinada aqui Nas ervas também Dá uma arrumada Benda rápida aqui Então Ervas Lá pra baixo Sempre no caso Vidas, né? A gente sempre deixa isso Amarilinha fica aqui Granadinha pra cá Isso aqui também Munição sobe Tá começando a acabar a munição E de rifle a gente não tem nenhuma Seria bom até fazer já, né? Munição de rifle Pegou Colocou Tem mais uma faca aqui Fica aqui em cima Faltando a munição de shotgun também, né? Esses files aqui Indica alguma coisa É só textura mal feita É Textura mal feita Salvar o jogo Vamos ver O que que vem agora aí Sem mimo, mercador Mimo Estamos de boa Não Não tem nenhum salazar aqui Não tem nenhum salazar aqui Mas talvez tenha um aí Sabe o que tá acontecendo? Falta um tesouro E até agora Eu não encontrei A chave Pra abrir ele E outra Ainda tá faltando Eu utilizar mais uma vez Isso daqui E eu não achei o local, cara Que merda Mas vamos lá Então Entreguei a garota a você Como prometido Diga ao nosso senhor Para não se esquecer Da lealdade de seu servo Ramon Tão tolo Senhor Kennedy Receber a graça De Lord Sadler Você fala demais Seu vulgar Seu vira-laça Não, muito bom, Leon Muito bom Deve ter feito isso, ó É a primeira vez Que viu ele Vou mostrar a você O poder Que meu mestre Me concedeu O poder Deu O palco Está pronto Para o ar O final Derrote o Ramon Ele voa É Já dá um pecado Não falou até agora De roteiro de Hollywood Aí chega no finalzinho Ele joga uns negócios Em mim Começa a falar de roteiro Você quer Ele está jogando em mim Ou tem negócio no chão Ah Ai, ai, ai Deixa eu desequipar aqui A mira Que eu acho que vai ser melhor Opa Estamos afoitos Cara, para de tacar essa porra Tá bom Vou colocar a mira de volta Abre o bocão Só porque cresceu de tamanho E está achando que é bonzão Agora, querido Deixa eu usar essa daqui E vamos de metralhadora Então Vai Aparece bem aqui Bem aqui Bem aqui Entendendo porra nenhuma Tem uma ponte Ele atravessou a ponte Caralho Aí não, jogo Descer para cá, então Será que não vai dar ruim, não? Olha o palavreado, milord O que os outros vão pensar Você vai morrer Uma morte lenta e dolorosa Tá, chega o momento Que quando ele vai para cima Quer dizer que ele vai cair em cima de você, então Nossa, mas que bizarro Essa forma dele Cara, tu fala muito mesmo O Leon não estava nem um pouco errado Acabaram minhas ervas É sério Maluco Ele fala demais Chatão Essa batalha É até uma zona Mas tudo bem Vamos lá Eu juro que eu li Eu te amo Eu te amo Meu amor Você me ama, meu amor Ui, meu amor Você me ama Me dá um beijo Não ousa em cair em cima de mim, hein, carinha Porra Tem que tomar cuidado com essas merda aqui Podia dropar a munição, né? Esses negócios aí Assim Mais demorada que a original A batalha parece que tá, né? Ai, tinha um negócio aqui, velho Olha, tem outro ali Quase Levanta ali, ó Foi Que pô Subiu vida Que que é joder, cara? O cara é judeu Do nada O cara falou que é judeu Não vai te ajudar nisso, não Ah, mano Isso aqui é uma putaria Beleza que no original tem lá os As plagas e tal Mas, nossa Ele disse que tu morreu agora Vai Caralho, tá vivaço Ui, meu amor Que dor Opa, vai ficar aí agorinha? No thanks, bro Vá atrás de Shirley Olha Não sei vocês Rouge de lábios Era uma diva Esse cara, ó Tá aqui, ó Ele é uma diva Então Eu sinto que no original Ele parece que tem mais carisma Estoujo de bronze Finalmente Finamente fabricado Contendo rouge Somente para vinda 24k Para lábios Meu amor Olha aí Então Eu sinto que no original Ele tinha mais carisma E tal Sinceramente Esse Sazer aqui Ele me pareceu Sabe um boss genérico? Isso me preocupa Até um pouco com o Sadler Porque assim Querendo ou não Faz sentido até ele não aparecer E tal Só que no original Ele aparece lá Já desde o começo E aí o que acontece? Você vai ter interação Com ele Ele mata O Luis Então você também tem Uma leve vingança Contra ele Porque você se importa Com o Luis E tal Mas até agora Ele não apareceu Só ficou falando de cordeirinho Pulando A cerca Contando carneirinhos E o Sazer aqui Sei lá Falou uma vez ou outra E tal Eu não Não posso perder tempo Não sentia muito Que tava tendo uma ligação Aqui com a coisa Sabe Não sei Não sei Pode ser coisa minha É porque ele falou menos Realmente Eu tô lembrando um pouco Pelas conversas de rádio Então tá Bastante munição Munição de TMP Isso aqui também Recarregar o rifle Eu tô com três balas ali De metralhadora Então tá Bom Trauser pegou a Shirley Levou pra algum lugar Que não sabemos onde And O que que acontece Nós temos então Uma tal chave De laboratório Não sendo aquele laboratório Branco genérico De todo Resident Evil Remake Tá ótimo Mas em algum laboratório A gente vai ir Que é então no caso Pra remover Indica a plaga e tal Dá um grito Fala Wait No Don't go Alguma coisa assim Vai que Vai que Nunca se sabe Parceiro Agora que a conquista Foi esse nome também Foi também Não valeu O nome da conquista Então tá Opa De última hora Então tá bom Sem problemas Despedidas né Vou fazer falta Eu sei A pistola tá forte Respeita o pai Deixa eu dar uma olhada Então tá Deixamos um tesouro Pra trás aí Porque eu não achei Onde que tava Essa maldita chave E ela com certeza Devia Talvez estar Bom Também perdi algum tesouro Devia ser só Ah eu não sei Cara Porque ainda tá aqui Estranho Muito estranho Bom Não tem nada né Só confirmar de novo Não Achei que tinha algum Somzinho De algum Sazar aí Acho Acho Que não É bom que eu tô passando Correndo só né Só ignorando Nossa Pegou nada De tiro É bom continuar Na pistola Imagina se o hospedeiro Era um rato Já pensou Que da hora Que seria Aí o rato Cresceu Revoluiu É o Twitch Tá E aqui pelo visto É uma doca né Uma dondoca Uma belíssima De uma dondoca E aqui Belite da criada 1 Eu fui uma decepção Meu senhor Não consegui realizar Seu comando final De manter o garoto Longe do caminho Da perversidade Notei o temperamento Maligno do mestre Ramon Durante sua juventude Quando ele descobriu Que uma criança Zumbou dele Dizendo Pulgarcito Tanto que é o que ele até fala Na nossa batalha Pelas suas costas Chamou-a Em seus aposentos privados Depois de forçá-la Se ajoelhar Ramon encharcou O rosto dela Com um frasco De ácido sulfúrico Que tirou do seu bolso O jovem mestre Observava satisfeito Enquanto a serva Se contorcia Nossa mas foi uma serva Filha da puta Uma filha da puta também né Se contorcia em agonia À medida que a pele Derretia de seu rosto Seu sorriso perverso Assombrava Assombro meus sonhos Até hoje Com o passar do tempo A deslealdade De Ramon Só aumentou E aquele culto infernal Logo descobriu Que poderia se aproveitar De seu coração Vulnerável De seu coração vulnerável Demônios malditos Eles manipularam O mestre Ramon E o transformaram Em seu fantoche E pior de tudo Conseguindo usá-lo Para libertar As plagas Que a família Salazar Tanto se esforçou Para manter Trancafiadas Senhor Diego Fique tranquilo Pretendo Vigiar o mestre Ramon Até o fim Seja qual for O nosso destino Como será o fiel Da família Salazar Desde o meu nascimento É meu dever E penitenciar vocês Beleza Então tá né Foi Foi aí uma das batalhas Já feitas E esse daqui Meus amigos Será um dos Finais de vídeos Já criados Também Seguinte Ao que tudo indica Estamos saindo do castelo Ou indo Para uma outra parte Do castelo É bom como é assim O Salazar Ele era o boss Supremo do castelo E tal Deixar para esse vídeo E no próximo A gente vê o que nos aguarda Eu Imagino aí Tomara Tomara de verdade Pode ser talvez Uma outra parte do castelo Mas que tenham as coisas Tá bom Porque eu tô começando A ficar um pouquinho preocupado Mas vamos até o final aí E ver O que nos aguarda Nessa loucura toda Né minha gente De toda forma Deixa aquele like Para dar aquela ajudinha Comenta no vídeo E comenta para saber O que vocês acharam da batalha É verdade né Batalha Diferenciada Ele não se uniu com o Verdugo Ou seja Ainda tem um Verdugo Por aí Ou eu tô entendendo errado Pelo que eu tô lembrando Não apareceu nenhum outro Verdugo Aquele lá só sumiu Foi de ralo Então vamos ver né Vai que também tem o U3 Também né E também para um laboratório Comenta É muito importante Deixa o like Se inscreve Se não é inscrito É isso aí Muito obrigado A apresentação de vocês Nos vemos em breve Fui Música Legenda Adriana Zanotto